Os trabalhadores do transporte de ônibus de Osasco na Grande São Paulo lutam contra a retirada dos cobradores dos veículos. Além do desemprego de cobradores e da sobrecarga de trabalho dos motoristas, o serviço ao usuário vai piorar. Veja na reportagem de Daiane Ponte. O Sincoveiro, o Sindicato dos Motoristas de Veículos Rodoviários e Trabalhadores e Empresas de Transportes Rodoviários de Osasco e Região, afirma que a retirada dos cobradores dos ônibus municipais foi definida pela Prefeitura da cidade de Osasco sem nenhum diálogo com a categoria. Essa ação unilateral que não ouviu o sindicato prejudicou não só o trabalhador, mas também o usuário do transporte público. Ela não fez discussão nenhuma nem com os trabalhadores e nem com o sindicato. A gente já protocolou os documentos na Secretaria de Transporte, na Secretaria de Mobilidade Urbana e também na Prefeitura e na Câmara de Vereadores, cobrando uma posição e cobrando uma reunião de emergência para a gente começar a discutir e tomar um encaminhamento que deve ser tomado. Com a mudança, o motorista do ônibus, além de dirigir e prestar atenção no trânsito, também passa a ser responsável por receber, dar o troco das passagens e liberar a catraca, o que caracteriza acúmulo de função. Se o motorista atender um celular ou se ele estiver com a mão fora do volante, ele é multado. E por que dirigir e cobrar, ele não tem multa? Porque a gente sabe que o motorista dirigindo e cobrando, ele tira a atenção do volante para dar o troco do passageiro, para receber o dinheiro do passageiro. Então, a briga nossa é isso também, é a dupla função que o motorista vem acumulando. Os trabalhadores prometem seguir mobilizados. O sindicato tem realizado assembleias com os trabalhadores e, juntos, estão discutindo medidas para se opor à retirada dos cobradores dos ônibus em Osasco. Primeiro, a gente quer esgotar todas as negociações, tanto com o prefeito, secretário de transporte, também com os empresários. Se não tiver um acordo, se não houver uma discussão mais longa, que também reaproveita esses cobradores e não joga simplesmente na rua de uma hora para outra, aí a gente vai ter que tomar uma outra posição.